No vídeo de hoje eu vou descobrir se esse Grimace Shake é real. Tá, o jogo é legal, mas mano, eu quero ver se esse Grimace Shake é isso tudo mesmo, entendeu? Vi muita gente aí falando um monte de coisa, eu quero tomar esse Grimace Shake e ver o que que vai acontecer. Olá, boa tarde, qual pediu? Boa tarde, moça. Olha, eu sei que é ultra secreto, mas eu preciso saber se você tem um lanche com o Grimace Shake. Lanche com? Grimace Shake. Tem. Tem? Tem. Tá. Caraca, foi mais fácil do que eu pensei. Pode ser esse então. Beleza, galera, tá aqui o meu lanche. Vou deixar essas coisas de lado, porque o que importa aqui é o Grimace Shake, mano. Olha que da hora. Mano, dá pra ver que ele realmente, ele é roxo, tá vendo? É, chegou a hora de experimentar, Aninha. Você vai ter coragem mesmo, Breno. Ai, eu vou ter que tomar, vou ter que tomar, eu tenho que saber de qual é que é desse Grimace Shake, entendeu? Vamos lá. Preparada? Vamos lá. Três, dois, um. Bem gostoso, tá? Sério? É. Você vai tomar tudo? Ai, moça. Tava gostoso, tá, esse Grimace Shake? Tô? É, gente, eu vou esperar um pouquinho aqui, mas eu acho que essas coisas que eles falam aí, que acontecem quando toma Grimace Shake, é tudo de mentira, tá? Algumas horas depois... Galera, é o seguinte, eu tô achando o Breno muito estranho. Parece que ele tá meio que passando mal, mano, depois que ele tomou aquele Milkshake. Deixa eu só acender a luz aqui pra eu mostrar pra vocês. Amor, que isso? Apaga a luz, apaga a luz. Não sei se, sei lá, caiu no estômago e aí não fez bem, sabe? Amor, tá tudo bem? Que isso? Não sei. Meu bem! Não me fez muito bem, mas isso não é vômito, tá? Isso não veio daqui. Eu não sei de onde veio isso. Que coisa estranha. Que isso? Amor, o que foi isso? Você tá esperando alguém? Não, amor, eu acho que tem a ver com esse Grimace Shake. Ai, mano. Não, não fala isso não, não fala isso não. Eu acabei de tomar. Vamos pro quarto. Se bem que, amor... Ah, mano, eu acho que a gente tá exagerando. Eu acho que, na verdade, não deve ter nada de Grimace Shake, véi. Esse Grimace Shake não deve ter nada a ver com esse barulho que tá dando na porta. Sabe por quê? Nem tá tão tarde assim. Às vezes esse barulho na porta tem o vizinho tocando aqui pra ver se tá tudo bem, sei lá. Eu vou dar uma olhadinha. Vou abrir a porta. Eu acho que... Não tem nada... Amor, ele tá lá na sala. O Grimace Shake tá lá na sala. Pera aí, meu bem. Você tá querendo me trollar, não tá? Que trollar, meu bem? O Grimace Shake tá lá na sala. Eu tô falando sério, eu vi ele. Ai, meu bem, sério. Não vou cair nessa, tá? Dessa vez você não vai conseguir me trollar. Ah, pronto. Você tá achando que eu tô brincando? Eu tô falando sério, eu gravei tudo. Se você estiver achando que é mentira, fala lá na sala então pra você ver. Quer saber? Eu vou mesmo. Tá me esquecendo que eu vou lá. Não, não... Não, meu bem, não... Que isso? Amor, sério? Feio. Ela foi lá na sala? Amor. Não, sério, agora você não vai conseguir, tá? Eu sei que você tá aí. Eu vi você saindo aqui. Amor, é sério, véi. Sai daí. Vamos voltar pro quarto. Amor, é sério, véi. Você tá escondido em algum lugar? Ah, você deve ter subido, né? Tá bom, eu vou atrás de você. Ah, você tá por aí? Ó, se você tiver, acende uma luz aí só pra saber onde você tá. Meu bem. É sério, véi. Eu não tô brincando. O que que você tá fazendo aqui, véi? O que é isso? O que que é isso? Oi. Por que que você tava aqui? Eu não sei. Eu só lembro da saindo do quarto. Como assim você só lembra da saindo do quarto? O que que você tá fazendo aqui? Por que que você subiu aqui? Você tá querendo brincar comigo numa hora dessa? Não, meu bem, eu tô falando sério. Eu só lembro quando eu saí do quarto. Depois eu não lembro de mais nada. Deixa eu fechar isso aqui. E, mano, deixa eu acender a luz. Pronto. Acho que assim é bem melhor. Vamos dormir agora. Eu acho que, sinceramente, tudo isso é porque a gente tomou esse Grimace Shake. E aí acaba acontecendo... Sei lá, a gente fica pensando demais, entendeu? É isso, gente. Vou finalizar esse vídeo. Até o próximo e tchau. Rapaziada, eu comecei a gravar aqui agora porque a Natália desapareceu. Sério, eu já vou gravar porque qualquer coisa que aconteça, pelo menos eu já tô gravando. Meu bem. Ah, velho, olha isso. Estúdio. Não. Nossa, esse estúdio, inclusive, tá uma bagunça. Meu bem, você tá por aí? Aqui no banheiro? Também não. Mano, vê se isso é hora da Natália sumir desse jeito. Pô, sério, deve ser o quê? Duas e pouca da manhã, mano. Duas e pouca da manhã. Amor, o que tá acontecendo, amor? Amor, vamos dormir. Você sabe que horas são? São quase três horas da manhã. Vamos embora pra cama. Amor. Você tá acordada, meu bem? Amor. Amor, vamos voltar pro quarto? Tá na hora de dormir, tá tarde. Meu bem. O que você tá fazendo acordada nessa hora? Meu bem, eu tô falando sério, velho. Vamos lá dormir. Não começa com essas coisas, não. Tá vendo? Tá sonhando de novo, mano. Nossa, a Natália começa a sonhar, já era. Meu bem, eu tô falando sério. Que isso? Que isso? Amor, que grito foi esse? Amor, que isso? Que que é isso? Mano, que isso? O que você tá fazendo? Amor, para com isso. Por que ela tá correndo desse jeito? Amor, sério, você tá me assustando. Para de correr. Amor, eu tô falando sério, tá? Não vou te procurar mais. Opa, quem que tocou aqui em casa? Mano, quem que tá na porta nessa hora da noite? Quem é? Quem é que tá na porta? Não, não tá na hora, tá? Não tá na hora de receber visita agora. Ai, mano. Ui. Bateu na porta, bateu. Olha, eu ia abrir, mas quem que tá na porta? Ai, mano. Amor, vamos entrar. Vem, tá na hora de dormir. Onde você vai? Amor, volta aqui. Meu Deus. Amor, onde você tá indo? Mano, cadê você? Ah, velho, sumiu de novo. Amor, quer saber? Não vou ficar indo atrás de você, tá? Eu vou fazer o seguinte. Não vou ficar indo atrás dela mais, não. Eu não sei nem se você tá fazendo algum tipo de brincadeira comigo. Mano, sério mesmo. Não vou ficar indo atrás de Natália, não, mano. Que isso? Amor, o que você tá fazendo? Amor, eu tô falando sério. Amor, chega, para. Você já tá me assustando, tá? Para. Para com isso. Para, amor. Amor! Ah, acordou. O que eu tô fazendo aqui? Tá tudo bem. Na mão, relaxa. Tá na cozinha, relaxa. Rapaziada, é o seguinte. Algumas vezes, quando eu jogo um jogo de suspense aqui em casa, algumas coisas bizarras acontecem. Vamos colocar meu fone e vamos embora, né? Ai! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai. Sai de perto. Não, lá, lá eu tô brincando. Vai, vou pra cá. Tá, entra aí. Como assim? Não faz sentido isso aqui. Ah, achei. 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 Calma. Calma. Beleza. Deixa eu passar pra lá. Calma, tá demais. Beleza. Boa. Peraí, pausa. Amor, você vai ficar brincando assim mesmo? Ai, véi. Vamos continuar. Beleza. Eu podia estar fazendo live disso, véi. Por que o boneco não tá com o crampo lá? Peraí. Ah, véi. Amor, de novo. Sério, eu só quero jogar, mano. Bora. Aqui, essa alavanca, essa alavanca. A alavanca em cima. Mano. Já vi que não dava no outro lugar. No outro lugar. Beleza. Vai, pula, 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 sobe. Tá, vamos pular ali. Pula ali. Pula um pouco mais. Ah, mano, vamos ver o NPC, mano. Isso que dá pra com o NPC, tá vendo? Ah, tá, tá. Agora a gente tem que pegar o outro pedaço. Vai, aqui, desculpa. Que isso? Para. Que isso? Que barulho foi esse? Mano. Foi uma latinha. Oxi. Quem que abriu essa porta? Amor, amor. Você não vai acreditar. Eu acabei de ler sobre uma lenda bizarra do número de telefone. Como assim, amor? Que número de telefone? A lenda diz que há muitos anos atrás existia um homem que tinha um número de telefone aonde algumas pessoas começaram a ligar e passar muita trollagem pra ele pelo telefone. Tipo aqueles trotes, sabe? Tá, o que que tem? Pois é. Isso foi há anos atrás. A lenda diz que hoje ele simplesmente vem atrás de qualquer um que ligue pra esse número. Você tá falando sério, amor? Vamos ligar então pra ver se é verdade. Não, amor. Eu tô só te falando da lenda pra você achar legal. Eu não quero fazer essa lenda. Eu não quero ligar pra número nenhum. Amor, isso foi anos atrás. Vamos ligar pra ver quem que atende esse número hoje. Amor, não. Tá? Dessa vez a gente não vai ficar seguindo essas lendas que falam esses negócios, mano. Entendeu? Vamos ficar de boa. Eu só quis te informar mesmo. Porque na verdade eu tenho que mostrar uma coisa aqui pra galera. Ah, então tá, meu bem. Eu vou ali arrumar umas coisas porque já tá bem tarde, tá? Na hora da gente ir dormir. Tá. Enfim, rapaziada, se liga. Olha isso, rapaziada. Isso aqui é simplesmente uma máquina. Não sei se vocês estão reconhecendo pra que que ela serve... Oxi. Oxi, a luz apagou. A luz apagou, mano. Não, na hora que eu ia testar a máquina que tem que ligar ela na tomada, né? Amor, amor, onde você tá? Tá no estúdio? Oxi. Que, 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 que é isso, amor? O que você tá fazendo aqui no estúdio, sentado assim? Você não percebeu que as luzes apagaram? É. Que isso que você tá com o celular assim? Tá ligando pra quem? Eu liguei, porque eu tenho um número. Que número? O quê? O número da lenda? Foi, meu bem. Eu fiquei curiosa. Meu bem, a gente não combinou de não ligar, amor. Fazer esses negócios da lenda, não. Esse negócio nem existe. Eu acho que existe, sim. Porque bem na hora que eu liguei, todas as luzes se apagaram. Ah, amor, que as luzes não se apagaram por causa disso, não. Pode ficar tranquila, tá? Isso aí deve ter sido algum problema de energia da casa. Eu vou analisar. Aqui é a chave geral da casa. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Algumas estão apagadas, as outras estão acesas. Vamos ver se a gente... Liga. Oh! Já acendeu as luzes aqui, ó. Geladeira ligou de novo. Tá, vamos acender as outras também, que ficaram apagadas. Era o quadro de energia da casa, tá? Pode ficar tranquila. Ai, meu bem, ainda bem, porque ficou tudo escuro do nada. Tem que estar te ligando nessa hora, mano. Amor. Não? É o mesmo número da lenda. Oxi, como assim o mesmo número da lenda? Essa hora, quase três horas da manhã, tá ligando? Tá vendo? É porque você ligou pra ele. Se você não tá com muita coragem pra atender, deixa que eu atendo pra você. Pode ser? Tá. Relaxa. Tá, esse número aqui, né? Alô? Alô? Oi? Escuta, eu sei que tem alguém me ouvindo, tá? Eu tô escutando. Ó, não importa. Minha namorada ligou errado, tá? Ela ligou sem querer pra esse número. Então, não precisa mais ligar nesse número, tá bom? Tá muito tarde já. Vocês não deveriam ter me ligado. Eu já falei, ela ligou sem querer. Pode ficar tranquila, ela não vai ligar de novo, tá? É isso. Tchau. Você acha que se essa lenda fosse de verdade, ele ia apagar a luz da casa inteira uma vez só? Oxi. Apagou de novo. Ai, meu bem, tá vendo? Foi só você falar que apagou as luzes de novo. Olha, relaxa, tá? Isso aí é problema de energia. Eu já vi lá, tinha apagado uma vez. Deve ter desligado de novo. Ah, quer ver? Quer ver o que foi aqui? Ah lá. De novo, ó. Todas as luzes apagadas de cima e aqui embaixo ligadas. Ai, mano, deixa eu ligar de novo. Aí. Boa. Agora voltou tudo ao novo. Que susto, amor. O que que foi? Olha aqui. O que? Meu Deus. O que é isso? Vocês não deveriam ter me ligado. Ah, meu bem, será que você tenta ligar de novo? Ah, ligar de novo. Vou ligar de novo, não. Sabe o que que eu acho? Eu acho que se essa lenda fosse de verdade mesmo, ele não ficaria só brincando de apagar e acender luzinha. Porque até agora foi só isso que ele fez. Eita. Alguém tocou. Alguém tocou aqui na porta. Mano, é essa hora, velho. Eu vou abrir esse negócio agora. Elevador fechou. Pera, deixa eu ver pra onde que tá indo. Parou no zero. Beleza. Já que o elevador vai demorar pra subir de novo. Eu vou descer de escada mesmo. Beleza. Cheguei aqui na garagem, mano. Tá, pelo visto, aqui não tem ninguém, né? Tem alguém por aí? Oi. Alguém que tocou campainha lá em casa? Eu vi você descendo aqui pra garagem. Não sei se foi algum engano ou se às vezes você realmente quis tocar e correr. Mas tá tarde, viu? Mais de três horas da manhã. Eu vou pedir só pra... Ah, mano. Com o que que eu tô falando? Sinceramente, eu posso muito bem tá caindo numa trollagem da Natália, mano. Vamos embora. Deixa eu chamar aqui o elevador. E, mano, sinceramente, a Natália fica fazendo esse tipo de gracinha. E aí não dá pra entender nada. Pode anotar aí, gente. Eu não vou mais cair nessas trollagens da Natália, tá? Não vou mais cair. Meu amor, é o seguinte. Nós preparamos vários equipamentos pra levar pra praia. Até porque na praia a gente vai tentar, inclusive, passar a noite, né, amor? Exatamente. E pra fazer um acampamento na praia, fazer toda essa exploração legal que a gente quer fazer, nós vamos colocar alguns equipamentos dentro dessa mochila, entendeu? O primeiro equipamento é essa lanterna, mano. O segundo equipamento é isso aqui. Vocês podem tá pensando. Brenner, o que que é isso aí? Tá parecendo mais um pedaço de tábua. Não é só um pedaço de tábua. Olha só. A gente abre essas travinhas e ela simplesmente vira uma mesa. Olha isso, mano. Olha que da hora. É uma mesa que a gente pode colocar, assim, na areia da praia. Amor, é impressão minha ou tá faltando algumas coisas que a gente ia colocar na nossa mochila de exploração? Uai, tá faltando... Ah, meu bem. Tem algumas coisas que ficaram no carro. Eu posso ir lá buscar? Boa. Busca lá no carro, então, as coisas que estão faltando. Pra gente poder completar a nossa mochila de exploração. Uma hora depois... Rapaziada, a Natália tá demorando muito pra voltar, mano. Ela foi lá pra garagem pra buscar as coisas que estavam faltando no carro, mas não voltou até agora. Inclusive, eu até mandei mensagem pra ela. Falei que se tivesse muita coisa pra carregar, era pra ela mandar mensagem. Que eu descia e ajudava ela a carregar tudo, né? Isso tá muito estranho, mano. Tô achando que a Natália acabou carregando muita coisa e deve tá deixando tudo cair, entendeu? Amor, cheguei aqui pra te ajudar. Como é que tá aí? Tá demorando demais. Amor? Amor, você tá por aí? Que estranho. Era pra ela tá aqui. A única forma dela conseguir pegar as coisas no carro é vindo na garagem. Inclusive, o carro tá aqui, né? E as coisas estão aqui dentro do porta-mala e ela não tá aqui. E pior ainda, o porta-mala não tá nem aberto. Ah, mano, será que ela confundiu? Deve ter ido em outro lugar buscar esses negócios. Deixa eu ver nas câmeras de segurança aqui. Pera aí. Ah, meu Deus, eu tô cristiano. A Natália foi capturada pelo palhaço, mano. Foi capturada pelo palhaço. Tá. Eu preciso te procurar ajuda, mano. Eu acho que eu vou ligar... Pra quem que eu ligo, mano? Pra quem que... Ah, meu Deus. Isso não tá acontecendo de novo. Cês tão vendo o mesmo que eu? Tem um balão no meu espelho. Ai, mano. Balão e parece ter um bilhete. Olha isso. Um bilhete escrito. Pera, deixa eu... Mano, o bilhete tá escrito. Se quiser encontrá-la, é melhor você começar a procurar mais rápido. Então, por isso, lá vai a primeira dica. O lugar onde me sinto mais seguro. Lugar onde posso chamar de casa. Assinado P. Beleza, rapaziada, beleza. Acabei de chegar aqui no porão. E, mano, se eu tiver correto, a Natália vai estar lá embaixo. Então, vamos lá. Tá, é meio bizarro entrar nesse porão, porque é tudo muito escuro. Vou até acender uma luz aqui, pra facilitar um pouco de vocês verem as coisas. E aí, hein, palhaço? Agora eu cheguei. Pode falar. Aonde que tá a Natália, hein? Eu realmente não faço ideia de onde que esse palhaço poderia, sei lá, tá escondendo a Natália, tá ligado? Algum outro lugar que ele possa ter levado a Natália, né? Porque, mano, sinceramente, olha o que que tem aqui, mano. Não tem nada de interessante. Tipo assim, realmente, ele pode ter visto o vídeo que eu descobri que aqui era o esconderijo dele e foi embora. Simplesmente fugiu daqui e não voltou mais, tá? Peraí. Olha o que eu encontrei. Mais um balão. Boa! Ou seja, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Só que se tem um balão, é porque a Natália não tá aqui. Ah, mano. Ele, com certeza, agora tá brincando comigo. Deixa eu pegar esse papel. Deixa eu ver qual que é essa mensagem que ele quer passar pra mim agora. Você é mais esperto do que eu pensava. Conseguiu achar a segunda dica. Enquanto você procurava onde me sinto mais seguro, fui aonde você se sente mais seguro. Assinado P. Mano, não tô acreditando. Onde eu me sinto mais seguro é na minha casa. Ou seja, ele provavelmente fez isso só pra eu sair de lá de casa e agora ele deve tá lá. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa urgente. Beleza. Se é aqui em casa, então deve ter alguma outra pista. Achei. Já achei, mano. Não precisei nem procurar muito. Olha isso, balão de novo, outro balão igual aqueles que eu tô achando. É... Se você encontrou esse bilhete, quer dizer que sua casa também é o seu lugar seguro. Mas sabe quem não está segura? A Natália. E se você quiser encontrá-la, é melhor se apressar. Assinado P. Tá, mas e aí? Esse bilhete não deu outra dica. Não deu, me deu outra dica. Ele só falou que é melhor se apressar. Ah, mano, sério. Como é que eu vou achar outra pista? Achei. Achei. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Achei outra pista. Tá. É, deixa eu ver. Meu bem, sou eu. Estou escrevendo com pressa esse bilhete, pois disse para o palhaço que iria no banheiro. Ele está te dando dicas falsas. O lugar que a gente realmente está indo é o nosso preferido. É o... É o quê? Pera. Ela não terminou. Mano, será que enquanto ela estava escrevendo esse bilhete, o palhaço conseguiu perceber que ela estava escrevendo? Olha isso. Olha como é que ela meio que deu uma arranhão aqui no final da palavra. Ai, mano. Na hora que ela ia escrever o lugar, ele viu. Ele percebeu. Mas espera, ela tem uma dica aqui. Ela falou que o lugar que ele estava olhando é o nosso preferido. E se é o nosso preferido, o problema é que pode ser muita coisa, muito lugar. Ó, uma coisa que a gente gosta muito é a natureza. Se a gente gosta da natureza, inclusive a gente vai fazer uma viagem esse mês para um lugar que vai ter muita natureza, ela só pode estar em um parque que seja de mata. Boa. Beleza, rapaziada. Eu já estou aqui agora em um parque, tá ligado? É um parque bem arborizado, bem natural. É um lugar, inclusive, que eu e a Natália, a gente ama vir aqui para ficar de boa, andar, trocar ideia. E, mano, se a Natália me deu a dica direito, ela tem que estar por aqui, tá ligado? Ai, mano. Eu estou achando que eu vou ter que ir para outro lugar, velho. Pera aí. Eu acho que eu achei ela. Eu acho que eu achei ela. Meu Deus. Amor. Amor. Te encontrei. O que você está fazendo aqui? Que bom que você está aqui. O que você está fazendo aqui? Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Olha só, meu bem. Eu descobri uma coisa. O palhaço, ele não é mau. Como assim? Ele te capturou, eu vi nas câmeras de segurança. Vem, me dá a mão. A gente tem que ir embora daqui rápido. Meu bem, ele só me capturou por um motivo. Ele só queria a nossa presença na festa de aniversário dele. Como assim? Você está falando que isso aqui é a festa de aniversário dele? E você está aqui... Inclusive, você está com esse chapéu por causa disso? É, ele falou para eu colocar o chapéu. Ele foi atrás de você para te buscar. Mas como assim atrás de mim? Ele te capturou, amor. Ele está lançando pistas. Umas pistas bizarras. Botando balão na minha casa. Botando balão no porão. Não faz sentido isso. E agora você está defendendo ele? Não, meu bem. Eu não estou defendendo. Só que eu entendi. Que ele só queria te chamar para o aniversário dele. Ele queria que você estivesse. Tá, vamos fazer o seguinte. Me dá a mão. Vamos embora daqui correndo. Porque, sinceramente, estou achando isso tudo bem bizarro. Eu acho melhor a gente não ficar aqui esperando ele, tá? Vamos embora. Meu bem, meu bem. O que? Eu tenho certeza que você ia embora. Ele só queria que você viesse. Tá bom, meu bem. Mas não é desse jeito que convida as pessoas para o aniversário, tá? Essa é uma forma muito errada de fazer isso. Faz sentido. Vamos embora que eu acho melhor. Vamos embora.